O programa Voa Brasil, aquele programa que pretende garantir acesso a passagens aéreas com tarifas mais baratas, deve ser lançado até que enfim, nas próximas semanas. Desde o primeiro dia do atual governo, se fala nesse programa. O Ministério de Portos e Aeroportos disse que mais detalhes vão ser apresentados na divulgação do programa. E a ideia, a gente já sabe que vai ser difícil virar verdade, é de que as passagens sejam oferecidas por R$ 200,00 em cada trecho. Anunciado desde o ano passado pelo governo federal, o programa estava previsto para ser lançado em janeiro de 2024. Na ocasião, o governo divulgou que os primeiros segmentos beneficiados pelo Voa Brasil serão os aposentados do INSS e também os bolsistas do ProUni. Recentemente, em entrevista ao programa Roda Viva da TV Cultura, o ministro dos Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, informou que o público-alvo abrangerá cerca de 21 milhões de aposentados e 700 mil alunos do programa Universidade para Todos. Depois ficam reclamando quando a gente chama o governo de populista, né? Isso é populismo barato. Tanta coisa, tanta dimensão para a discussão de um projeto de civilização, um projeto de civilidade, um projeto de um país que seja uma verdadeira república, que tenha condição de que todos os cidadãos tenham, pelo menos, acesso àquilo que é mínimo para poder se viver. E vem com um programa populista de passagem aérea a R$ 200,00. Aí você, daqui a pouquinho, não vai cumprir, não vai cumprir a meta dos R$ 200,00, ninguém vai conseguir explicar por que é que não deu certo o programa. A gente sabe por que não dá certo. Porque é um programa sem estrutura, populista e feito nessa proporção que a gente já conhece, nessa desavergonhada proporção que a gente já conhece para enganar o cidadão. Agora tem gente que fica feliz, que acha que não, estão pensando em quem viaja de avião. Mas não estão pensando em outras questões fundamentais, né?